Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Caçula Tube, de tudo em pouco com o Caçula Tube Hoje pessoal, quero dar uma dica para vocês aqui, como vocês põem um pedaço de cano de esgoto redondo para ele ficar quadrado, tá pessoal? É muito fácil a dica aí, para você fazer um artesanato, alguma coisa fazer um cofrinho, fazer um lugar de você pôr moeda, ou o que é o cofrinho, né? e fazer um lugar de você pôr brinco, bijuteria, fazer qualquer tipo de artesanato, você não quer ele redondo? E aí você quer fazer ele para ficar quadrado, tá? É muito fácil, vou medir para vocês aqui, o contorno dele vai dar 32 centímetros, pessoal, 32 centímetros, ele vai dar, 32 dividido por 4, vai dar 8 centímetros, né? Vai dar 8 centímetros, eu vou aqui pessoal, um pedacinho de palet, de tábua, de tábua, de 8 centímetros de largura, tá vendo? Aí ó, isso aqui tem 8 centímetros, tá? Que vocês podem observar aí, ó 8 centímetros, então vamos precisar de 2 pedaços grandes, para ultrapassar de 8 centímetros, né? 2, e vamos precisar de mais 2 pedacinhos mais curto, aí aqui também vai dar 8, tá vendo? Ele vai dar 8 centímetros quadrados, 8 e 8 assim, tá? Então essa é a dica do Castro YouTube, nós vamos esquentar ele no forninho, O forninho depende do tamanho do forninho, pessoal, é o tamanho que você vai fazer, o tamanho do canto, tá? Isso aqui eu vou fazer menor um pouquinho, você vai esquentar o forno a 180 graus, igual tá ali, nós vamos pôr ele lá questão de minutinho, ó, vamos pôr ele questão de minutos, vamos tá sempre utilizando luva, tá pessoal, ó, e ele, em questão de minutinho lá, ele esmolece, tá? E nós vamos mostrar aí como que nós fazemos para tá, por ele quadrado. Se caso você não quiser usar o forninho, pessoal, você pode usar o secador de cabelo, o aquecedor, tá? Que é a mesma coisa, tá pessoal? Vamos pegar aqui, ó, igual já está esquentando lá, eu puse a 180 graus, o canto já está esmolecendo, tá pessoal? Não vai ter corte, ó, já esmoleceu, ó, tá bastante mole, ó, não deixa ficar muito mole não, pessoal, para, vamos fechar o canto aqui, vamos pegar uma tabinha, pôr por baixo, passar um pouquinho, pego a outra tabinha, pôr por cima, e vou enfiar as outras por meio, tá bom? Escola aqui no meio, pessoal, vamos baixo. Vamos pôr um pouquinho, pessoal? Tá aí, pessoal, pôr mais um pouquinho lá, ó, vamos pegar mais alguma coisa para cortar a gula, pode ser um chá de fenda, para nós estar dando um... Vamos pôr ele sempre no quadrado certinho, pessoal, para ir... Aí, pessoal, eu acabo de forçar aqui, de bater, você tem que bater por igual, pessoal, para ele não ficar meio torto, tá? Você tem que bater nele por igual aí para ele não ficar meio torto, porque você vai acasalando ele aí, tá? Tirar aqui, vamos tirar as peças, aí, ó, 1, 2, 3, 4, tá bem, pessoal? Olha o formato que ficou, ficou quadradinho, pessoal, aí você que escolhe a posição, o que você quer trabalhar, o que detalhes você quer fazer nele, tá? Entendeu? Essa é a dica do castro do YouTube, de tudo um pouco com o castro do YouTube, tá, pessoal? Ficou muito bom aí, tá? Aí você pode ir trabalhar com ele e fazer o que for. Eu vou usar ele aí, pessoal, para fazer depois um porta-ferramenta, tá? Vou fazer uma gavetinha de ferramenta para nós aí, tá? Muito obrigado por estar olhando nossos vídeos aí. Você que não é inscrito no canal aí, se inscreva, desculpa, se inscreva no canal aí, pessoal, e ativa o sininho da notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos, tá? E estaremos fazendo aí novos vídeos para nós aí, tá, pessoal? Muito obrigado por tudo aí. Usamos o forninho micro-ondas, tá? E cortamos a peça aí, tá? Muito obrigado por tudo aí, ó. E ficou muito legal. Tchau, tchau. Um abraço.